Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Está chegando o Mundial de Clube, e o Fluminense já sabe o caminho que vai ser definido, vai ser um time árabe, o time do Benzema, e, na final, um campeão inglês recentemente, que é o Manchester City. Então, dois times perigosos, é claro que o Manchester City muito mais do que o clube árabe, que conta com o Benzema. E no último jogo da Champions League, da fase de grupos, o Benzema não foi a campo, porque ele sentiu uma dor na lombar. E será que ele vai se recuperar a tempo? A gente sabe o quanto a lombar dói, né? A gente que não é jogador de futebol, a gente que só fica parado, né? Já tem esses problemas de lombar, já é uma doença, já é uma dor bem complicada. Imagine só para um jogador de futebol. Claro que o Benzema vai querer jogar o Mundial. Ele já perdeu o Mundial jogando pelo Real Madrid, e agora perdeu uma Copa do Mundo também. Então, ele vai querer estar em campo para defender o time árabe. E o time árabe também vai querer o Benzema em campo, por causa do investimento que fez nele. Quero saber de você, torcedor. Gostaria de ver o Benzema em campo enfrentando o Fluminense, para a vitória se tornar maior? Ou melhor que ele não jogue, já que a gente sabe que nos últimos anos ele brilhou no futebol europeu? Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Abraço, valeu!